E aí pessoal, Thiago, galera, estamos na área de novo com conteúdo que já fizemos, mas vamos atualizar que já faz uns dois anos de novo, hein? Estamos fazendo várias atualizações aí. Se você não viu o vídeo passado, entra nesse card que a gente fala sobre... A praia de Balenau, que eu esqueci o nome, né? Eu tinha esquecido o nome, mas tá bom, o Théo sempre me lembra. E agora estamos de novo no Rico Caipira e vamos mostrar pra vocês que esse daqui, eu digo, porque eu brinco com o Théo, eu falo que é o maior restaurante com a maior ariakids do planeta. Olha aí, as criançadas já estão bapando no corpo. Então, roda a vinheta aí. O Rico Caipira é um agroturismo diferenciado, tem mais de 30 atividades recreativas e tudo isso a menos de 15 minutos do centro de Vila Velha, que fica no bairro Morada da Barra, na Avenida Jaguaruna, sem número. O Rico abre de sábado e domingo, das 10 horas às 5 horas da tarde. E em período de férias escolares, também abre de sexta-feira. E os valores da entrada das atrações é de R$ 80,00 inteira e R$ 40,00 meia entrada para estudantes. Crianças de até 5 anos não pagam, porém, tem que estar acompanhada de um adulto. Tchau, tchau. E tem também uma aventura com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o legal é que a história é um ensino sobre o desmatamento e a importância da flora e da fauna para o nosso planeta. E aí E aí E aí E aí Agora é meio-dia e 10 para uma, mais ou menos. Uma e um. Uma e um já. Por isso que eu tô cheio de fome. Então vamos agora mostrar a parte do restaurante, que é a comida bem típica de roça mesmo, uma delícia. Toda vez que a gente vem, a gente come muito bem e é bem servida, né amor? A comida é maravilhosa, boa. Eu já, na verdade, almoço pensando no bolinho de chuva. Vamos esperar para o pessoal assistir até o final. Já que a Natália faz o bolinho de chuva, acompanha aí. Vocês não podem entender que realmente esse bolinho de chuva é sensacional. A gente já passa mais informações. Agora, estamos entrando aqui no restaurante. E vou mostrar o cardápio para vocês e também pedir, né? Mostrar aí a comida, como ela vem, a quantidade. Vai acompanhando aí. Aí, pedimos aí um pastel de angu, com carne seca e requeijão. Olha aí. Bom demais. Muito bom. A gente sempre pede carne com batata ou algumas coisas diferenciadas assim. Dessa vez, pedimos frango com quiabo. Olha aí. Oi, mãe, mãe. A gente quer aqui. Bonito está. Agora vamos provar para ver se está bom. Bom, a escolha foi da Carola. Ela que escolheu dessa vez. Vamos ver, Carola, se está aprovado ou não. E aí, Bruno? O que você achou? Está aprovado? Está aprovadíssimo. Perfeito. Olha aí a pratadinha dele. Vai ficar só nessa ou vai mais um aí? Mais um, claro. Só o começo. Uma pequena pausa e bora brincar. Pois a partir da 1h30 da tarde abre a área molhada e as crianças se divertem. E para finalizar a tarde aqui, olha, bolinha de chuva tradicionalzíssima, que é excelente. E tem um cafezinho também que está chegando. Muito bom. Muita brincadeira, muita comilança, comida boa. A gente passou o dia todo aqui, chegamos umas 10 horas da manhã e estamos saindo às 5 horas da tarde. Excelente. O Rio Caipira está recomendadíssimo. Pode ver. Eu deixei na descrição o endereço. Também estou colocando aí o mapa para vocês darem uma noção de onde fica. E é isso aí. Beleza, gente? Se você não nos segue no Instagram, está aqui embaixo. Segue a gente lá. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, compartilha e não esquece de dar aquele like. Beleza? Valeu. Até o próximo e tchau.